Bom dia, eu queria explicar por que eu abri o canal do YouTube, porque o que acontece é o seguinte, a imprensa não fala com você, você não fala com a imprensa se a imprensa não quiser falar com você. E eu não consigo falar com a imprensa porque eu não represento nenhuma categoria. A imprensa só quer ouvir presidente sindicato, de associação, de alguma coisa. Quer dizer, você tem que ser alguma liderança. Se você não for, você não consegue falar com a imprensa. A imprensa não te ouve. Por isso que eu abri o canal. Bom, aí você pode perguntar assim, mas por que você não abriu um sindicato, uma associação? Eu fui orientado por advogados para não mexer com associação porque tem pouco poder, pouco valor jurídico. Então, eu não quis abrir associação de motorista, de aplicativo, como tem várias associações aí, como tem de taxista também. Você tem um sindicato e tem as associações. Mas o que tem força jurídica mesmo é o sindicato. Bom, aí eu fui e falei, bom, então eu vou abrir o sindicato dos motoristas de aplicativo e procurei o Ministério do Trabalho. Moral da história, eu me deparei com duas gangues, com duas máfias que são infiltradas dentro do Ministério do Trabalho em Brasília. Essas máfias são compostas por engravatados com mandato parlamentar e respondem pelos nomes de PDT e PTB. Essas duas máfias comandam o Ministério do Trabalho. Então, de forma que quando você liga ou quando você pisa na porta, essas duas máfias já vêm te assediar porque eles querem a contribuição sindical e querem os votos dos sindicalistas, dos sindicalizados. Então, eu entendi que eu não deveria ficar na mão dessas duas máfias. Quer dizer, são quadrilhas organizadas, tá certo? São verdadeiros bandidos infiltrados dentro da máquina administrativa porque fazem parte da composição da base do governo para dar sustentabilidade ao governo. Mas eu não quis, eu não quis mexer com essa gente e aí desistir. Em função disso, eu abri o canal aqui para poder me expressar. A imprensa não me ouve, mas eu tenho o canal aqui. Bom, eu queria mostrar para vocês aqui que eu estou com um documento. Esse documento aqui é o mandado de segurança com pedido de liminar. que foi que a Uber conseguiu, tá certo? E tem uma decisão que saiu aqui. Eu vou pegar meu óculos aqui, vou pedir licença aqui para pegar meu óculos. A decisão foi preferida no dia 9 de setembro de 2016. Tá certo? Aqui, evidentemente, eu sou uma cópia, não tenho assinatura. Mas o juízo do caso, o juízo do caso, tá aí, chama-se Paulo de Tarso Tamburini Souza. Esse juiz foi quem deu a liminar para o Uber rodar, tá? A liminar, então, foi contra BH Trans, DR, Polícia Militar, papapá, 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 papapá. Então, resultado, essa decisão, inclusive, ela foi ratificada depois no recurso lá no... É lá na segunda instância. Infelizmente, lamentavelmente, o poder judiciário está a serviço da Uber. Não sei por quê. Bom, agora eu quero falar das consequências desastrosas dessa decisão. Primeiro, eu não abro mão, eu tenho falado aqui constantemente do prejuízo que o Uber causou no mercado. Então, esse prejuízo eu estou calculando ele em 10 bilhões de dólares. Bancos, ônibus, metrô, táxi e motorista de aplicativo e demais. Aí, oficinas mecânicas que estão cheias de carros com problemas mecânicos. E que foram abandonados lá porque o motorista do Uber não tem condição de ir lá e pagar e retirar o carro. Ou quando não, o carro está em casa, quebrado, sem condição de arrumá-lo. E o núcleo familiar que está todo comprometido. Pai, mãe, que eu já falei no outro vídeo aí. Quer dizer, o motorista do Uber, ele compromete todo o núcleo familiar, né? Prejudicando financeiramente toda a família. Então, o que é que acontece? Antes dessa liminar, antes dessa decisão judicial, o sistema estava equilibrado e funcionando normalmente, né? Com uma série de problemas. Vamos falar aí dos ônibus e do serviço de táxi. Tinha lá os problemas das máfias, falta de táxi, o pessoal reclamando o serviço e coisa e tal. Mas o sistema, bem ou mal, ele estava funcionando com baixa volatilidade. Ou seja, ele estava estável e estava funcionando. Quando sai a liminar, aí vem uma força estranha. Que aí, eu estou aqui no meu dedo aqui, está configurando o Uber. Vem uma força estranha e desequilibra todo o sistema. Desequilibra aquele sistema que estava funcionando com a certa normalidade. Ele entra, então, em alta volatilidade. E aí, vira uma bagunça no mercado. Então, o mercado está completamente bagunçado. As ruas estão cheias de carros. Quando você vê que o trânsito está tumultuado, não é que as pessoas estão saindo de casa. É que são todos os motoristas de aplicativo. Podem ter 10, 20, 30 mil. Ninguém sabe a quantidade de carros que está rodando na cidade. Esses carros não têm lugar para parar. Eles param em qualquer lugar. Está travando o trânsito toda hora. Buzina. Então, você pode prestar atenção na hora que você sai de casa. Toda hora tem um carro encostando e um carro saindo. Os táxis estão com pouco serviço. E aí, não conseguem entrar nas vagas reservadas para táxis. Então, você tem lá um espaço com 5 vagas. E você vê lá 10, 15, 20 táxis parados. Ali, o motorista é dentro do carro. O carro parado ali numa vaga de idoso. Ele tá parado no carga e descarga. Ele tá parado no faixa azul. Porque ele tá guardando a oportunidade de chegar lá na vaga. A BH Trans, a Polícia Militar, vem passando e vem metendo a caneta. Eu mesmo tomei uma multa agora esses dias na porta do Pátio Savasso. Porque agora na porta do Pátio Savasso, ali no contorno, você não pode parar. Você não pode parar. E se você prestar atenção ali nas laterais, você vê carro de aplicativo chegando toda hora. E complicando o trânsito na região dos shoppings. Principalmente, tô citando o caso ali do Pátio Savasso. Então, assim, é um transtorno, um transtorno geral. Um transtorno que não tem fim. Ou seja, o sistema desequilibrou todo. Agora, quer dizer, porque eu tenho aqui taxistas com quem eu converso. Eu tenho motorista de aplicativo. E eu tenho público em geral. Os meus amigos, as pessoas com quem eu converso diariamente. Então, as informações que eu passo aqui, horas servem pra um, horas servem pra outro. E aí vamos. Então, o que é que acontece? Os hackers agora estão invadindo. Estão invadindo os aplicativos. Estão invadindo o aplicativo do Uber. E estão hackeando as chamadas, tá certo? De forma que o carro com a marginal chega primeiro. Geralmente, chega primeiro do que o carro que você chamou. Então, isso aí tá sendo noticiado. Tá aí na mídia. E tá aí rolando no zap. Agora, o que que acontece? Porque tá lá o pessoal no presídio cumprindo o regime semiaberto. Então, eles saem de manhã. O carro já tá na porta do presídio. Ele sai de tornozeleira eletrônica. E entra dentro do carro e tá atendendo a clientela aí. De forma que quando o carro sai dos limites do município, e quando o juiz bota a decisão lá que ele não pode se ausentar do município, toda vez que ele passa, por exemplo, ele tá indo pra Confins, ele passou ali a cidade administrativa, aquela porcaria começa a pitar dentro do carro. Assustando o cliente. E aí ele tem que se explicar. Não, eu tô no semiaberto e tal, mas tá tudo tranquilo, beleza. Então, ou seja, aí eu tô pensando assim, mas como é que esse pessoal conseguiu? Porque na época que eu tava no Uber, você tinha que apresentar os antecedentes. Mas não. Agora estão aí. Os hackers também estão falsificando documentos. Falsificando DUT, falsificando os documentos todos, de forma que a pessoa consegue fazer um, dois, três, quatro cadastros. E a hora ele roda pra um, aí o Uber vai lá e corta um, ele vai e bota o outro pra funcionar. Você veja bem como é que o sistema desequilibra e o sistema, então, fica procurando a saída. Aí agora o que aconteceu em Confins? Os motoristas de aplicativos, se você for lá em Confins, era muito comum você ver em frente ali ao aeroporto de Confins um monte de carro de aplicativo parado esperando chamada de cliente que tá desembarcando ali. Porque ele levou um passageiro e ele não quer voltar vazio, porque se ele voltar vazio é prejuízo pra ele. Então ele ficava parado ali, do lado oposto, é do aeroporto ali. Só que o aeroporto pressionou o DR, a polícia militar, foram lá encheram de placa e é proibido parar e estacionar. Ali é uma área erra, que tem um hotel ali, agência de aluguel de carro, mas a área é erra e poderia muito bem, assim, eventualmente alguém parar. Então é proibido parar e estacionar. Então eles ficam parados lá, a polícia vem multando. Então como a polícia tava multando todo mundo, eles arrumaram a solução. A solução foi o que? Eles contrataram um coiote agora e aí o que acontece? Ele tem um carro e ele tem um aplicativo no Cabify e tem um aplicativo do Uber. Ele tem dois celulares. Então ele tá lá, ele pega o passageiro, aí ele vem, por exemplo, no passageiro do Cabify. Aí ele arrumou um coiote, eles arrumaram um coiote, o cara fica lá ganhando uma gujeta deles e o camarada fica lá com 20, 30, 40, 50, 100 telefones. Esse telefone, digamos, é o do Uber. E ele pegou um passageiro e veio no Cabify. Então ele traz o passageiro cá pra Savasso e fica rodando, rodando, rodando. E aí ele tá na fila lá, porque a Uber, o aplicativo, ele rastreia o celular, não é o carro. E nem é a pessoa do motorista. Então se ele largou o celular lá, o aplicativo tá entendendo que ele está lá na fila. E lá tem uma fila, digamos, uma fila virtual, que o sistema controla essa fila. Então ele vem e fica aqui duas horas rodando, três horas, porque a fila lá demora às vezes quatro, cinco horas, dependendo do horário, do fluxo de voo. Então ele vem e fica rodando. Quando ele vê que tá aí, ele liga pro camarada e fala assim, não, como é que tá a fila aí? Ele fala, ó, você já é o décimo. Aí ele pega e volta, ele volta. E aí quando chega lá, ele desliga o Cabify e pega o celular, daí a pouco o Uber já tá chamando, ele pega o outro passageiro e volta. Então ele vem e volta, vem e volta. O que tá, quer dizer, isso arrebenta o táxi. Arrebenta os taxistas, o taxista hoje não vai no aeroporto com físico. Então você vê que quando o sistema desequilibra, ele fica doido e ele fica procurando uma saída pra onde que ele vai. Então, o negócio é um absurdo. Então eu tô falando isso aqui hoje porque hoje tá sendo votada, vai ser votada mais tarde agora, a PL 5587, né, que regulamenta os aplicativos. Então foi adiada de ontem pra hoje, lá eles fizeram um acordo de liderança e tal. E ficou pra hoje. Então o que é que acontece? O Uber foi na rua lá em Brasília, tá catando gente na rua lá, manda o cara vestir uma gravata e fala assim, olha, entra no Onze aqui, nós vamos levar você pro Congresso Nacional e chega lá, você fala que você é motorista nosso. Tá bom? Nós vamos te pagar 100, 200 reais, eu não sei quantos que estão pagando. Encheram o Congresso. E lobista, e cerca o deputado daqui, cerca dali, e aí me botam a campanha publicitária idiota na televisão com as pessoas com isopor, uma fita na boca lá, falando de retrocesso. Que retrocesso? Que retrocesso? Então, você veja bem como é que é a pressão, o capital fica louco. O que é que acontece? Travis Kalanick, pra mim, é um marginal, um criminoso, um bandido. Esse camarada tem que ir pra trás das grades, as pessoas estão morrendo por causa dele, as pessoas estão passando fome. As famílias dos taxistas estão em desespero total. E eu vou propor aqui no próximo vídeo, que nós façamos uma manifestação aí dos taxistas. Porque se hoje, o que tem que acontecer? A Câmara fez um documento...